Bom dia, bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, em nome de Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você de uma forma tal, maravilhosa, em nome de Senhor Jesus, quero convidar você nesse exato momento para receber esta oração pelo teu casamento, receber esta oração pela tua vida sentimental, mas antes, eu queria que você fizesse duas coisas, primeiro pegar esse copo com água aí na tua casa e colocar, sair ao lado do teu telefone, sabe, do teu computador, enfim, pegar esse copo com água nesse exato momento agora aí e também a Bíblia é a palavra de Deus, o profeta vai deixar para ti a tua palavra, o profeta vai orar aqui pelo teu casamento, Deus vai restituir teu lar, nada e ninguém vai ficar com aquilo que é teu, assim diz o Senhor nesta manhã para ti, pode tomar posse desta profecia, pode tomar posse desta palavra, a Bíblia vai nos contar uma história, amados e amados, por isso que você precisa, ouça-me bem aqui nesta manhã, em nome de Jesus, por isso que você precisa, sabe, aprender a crer em profecia, aprender a crer na revelação de Deus, por que profeta, a Bíblia vai dizer, pega um copo com água aí, pega um copo com água, já já vou orar pelo teu casamento em nome de Jesus, a Bíblia vai dizer em espírito da Sunamita, a Sunamita, quem era a Sunamita, profeta Alan, Sunamita, ela era uma mulher rica, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher rica e esta senhora agora, ela fez, ela fez agora um quarto pro homem de Deus, o profeta Eliseu, ela viu o profeta Eliseu passar todos os dias, e um dia quando ela falara com seu esposo, veja que aquele homem que passa, é um santo homem de Deus, aleluia, ouça-me por favor, amados, e agora, amados e amados, o profeta Eliseu agora vai proferir, o profeta Eliseu agora vai profetizar na vida daquela senhora, aquela senhora, ela, meus irmãos e minhas irmãs, em nenhum momento, ela pediu nada para o profeta, o profeta que proferiu, o profeta que profetizou, o profeta perguntou a Geazi, ou Geazi, como você queira se expressar, o que aquela senhora, ela queria receber, e Geazi, ele sabia que aquela senhora queria ter um filho, só que ela não pediu nada para o profeta, e aí meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, glória a Deus, o profeta agora vai profetizar, ouça-me por favor, o profeta agora vai profetizar, o profeta agora vai profetizar, o profeta agora profetizou, a criança veio, a criança morreu, o profeta orou, Deus ressuscitou a criança, agora é interessante que aqui no capítulo 8 de segunda reis, vai dizer assim gente, olha, queria que você compartilhe essa live, porque já já eu vou orar pelo teu casamento, já já, Deus vai derramar a unção na tua casa já já ainda, aqui em segunda reis, capítulo 8, vai dizer assim gente, e falou Eliseu aquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te, e vai tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá terra por sete anos, senhoras e senhores, vamos aqui compreender esta palavra, meus irmãos e minhas irmãs, esta senhora agora, ouça por favor a palavra, que é pouco morar, esta senhora agora, a sunamita, rica, agora ela vai ter que deixar os seus bens, as suas terras, os seus negócios, as suas casas, porque agora, ela recebera uma ordenança de Deus, através do profeta Eliseu, agora ela não tinha dúvidas, que aquele homem, ele era o homem de Deus, agora, a dúvida ela não reinava na sua cabeça, que aquele homem, era o homem de Deus, por que a profeta não, porque ela viu, que Deus se manifestar, através do profeta, o profeta agora fala, senhora, a senhora pega a tua família, e peregrina por onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá terra sobre sete anos, levantou-se a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família, e peregrinou na terra dos filisteus, sete anos, e sucedeu que ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, e saiu a clamar o rei pela sua casa, pelas suas terras, senhoras, senhores, entenda aqui a palavra, essa mulher agora, da riqueza, foi para a pobreza, esta senhora era rica, e agora esta senhora vai conhecer o que profeta, a pobreza, porque Deus agora deu uma profecia ao profeta Eliseu, dizendo, olha, vai vir uma fome durante sete anos, ela não poderia levar suas terras, ela não pôde levar suas terras, os seus bens, ela agora vai conhecer a pobreza, ela agora vai conhecer a pobreza, aí quando deu sete anos, ela voltou agora, essa palavra aqui é forte, Deus está te dizendo, que aquilo que você perdeu, ele vai restituir neste dia de hoje, aleluia, aquilo que você perdeu, Deus ele vai trazer para ti novamente, olha, profeta Alain, perdi meu casamento, para amante, perdi meu casamento, a base da feitiçaria, perdi meu casamento, a base da magia, profeta, Deus vai trazer teu esposo de volta, para finalizar aqui, para mim poder orar pelo teu casamento, vai dizer assim, gente, olha, palavra aqui, 2 Reis, capítulo 8, versos 4, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito, e sucedeu que contando ele ao rei como vivificara o morto, eis que a mulher cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou, e o rei perguntou a mulher, e ela lhe contou, então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir, tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, você vê que a palavra terras está no plural, terras, desde o dia em que deixou a terra até agora, ou seja, desde o dia que ela saiu, desde o dia que ela saiu da sua terra, e deixou a sua riqueza, entenda que é a palavra, pegue a palavra, teve gente que se apossou, teve gente que pegou a terra daquela mulher, teve gente que estava desfrutando da riqueza, que não era deles, quando aquela mulher recebeu a profecia do profeta, ela não duvidou da profecia do profeta, ela prontamente, ela fez o que, profeta Alain? ela pegou, queridos e queridas, e foi peregrinar naquela terra, que ela não conhecia, da pobreza, da riqueza, ela foi para a pobreza, e depois novamente ela voltou para a riqueza, porque o rei agora, restituíra tudo aquilo que ela perdeu, Jesus está falando para ti nesta manhã, que aquilo que você perdeu, vai vir na palma das suas mãos, você tem chorado, você tem, sabe, passado momentos de angústia, de tristeza, mas o Senhor Jesus está mandando te falar nesta manhã, aquetai-vos, e sabei que eu sou Deus, eu vou orar pelo teu casamento agora, pela tua vida sentimental, e eu queria que você, quando terminar essa oração, você bebesse esse copo com água, você pegasse essa água, você vai beber desta água, e você vai pegar um pouco desta água, que eu vou consagrar, e você vai derramar, no lado direito, no lado esquerdo, na frente da sua casa, na retaguarda da sua casa, é uma unção que você vai derramar, a unção que você vai derramar na sua casa, você vai beber um pouco desta água, e o outro pouco, você vai derramar sobre a tua casa, do lado direito, do lado esquerdo, na frente da retaguarda, porque profeta, o primeiro milagre de Jesus foi com a água, a água, ela é um precioso recurso, você vai fazer isso, você vai pegar um pouco da água, e vai derramar do lado direito, esquerdo, na frente da retaguarda, e você vai falar assim, Senhor Jesus, eu estou aqui ungindo a minha casa, eu estou ungindo a minha casa com esta água, que é consagrada ao Senhor, e eu tenho uma certeza, amados, que Deus, Ele vai restituir, tudo aquilo que você perdeu, irmãos, irmãs, você está me acompanhando agora, sabe que tomaram tuas terras, tomaram os teus negócios na mão dura, Deus vai restituir, filho, Deus vai restituir, filha, deixa eu orar agora pelo teu casamento em nome de Jesus, pela tua vida sentimental, olha, profeta Alá, eu não dou certo com ninguém na vida sentimental, profeta Alá, eu não dou certo com homem nenhum, não dou certo com mulher nenhuma, Deus vai quebrar esta maldição em nome do Senhor Jesus, queria que você compartilhasse esta live, aqui no nosso Instagram, em nome do Senhor Jesus, deixa eu orar pelo teu casamento nesta manhã, deixa eu profetizar sobre teu casamento nesta manhã, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, Pai santo, Pai glorioso, Pai eterno, a Pai das luzes, Pai da glória, Pai libertador, a Pai dos espíritos, a Pai celestial, meu Deus, neste momento aqui, agora, Senhor, de oração que eu estou aqui, ó Deus, aqui na tua presença, Senhor, aqui nesta palavra, que o Senhor me revelara, aqui nesta palavra, ó Deus, que o Senhor me convivizara, a respeito, Senhor, da Tsunamita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, Senhor, que eu estou aqui, ó Deus, aqui na tua presença, aqui, Senhor, nesta manhã, ó Deus, para poder orar, em favor, Senhor, deste casamento, ó Deus, para poder orar, ó Deus, em favor, Senhor, desta casa, desta família, aí, irmãos, meu Pai, aí, irmãs, que está agora acompanhando esta oração, ó, com este copo com água agora, ela vai ungir esta casa, ele vai ungir esta casa, aí, irmãs, meu Pai, agora, aleluia, que já está começando a sentir, ó Deus, o teu poder, ó Deus, a tua graça, a tua benevolência, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, ó Deus, aqui nesta manhã que eu estou aqui, ó Deus, aqui na tua presença, em nome de Jesus Cristo, agora começa, Senhor, a entrar, agora, ó Deus, agora, meu Deus, nesta casa, com teu poder, ela começa a entrar, agora, ó Deus, no casamento, Senhor, desta minha irmã, ela começa a entrar, agora, Senhor, no casamento, meu Deus, deste meu irmão, agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restaura este casamento, restitui, Senhor, este casamento, agora, esta minha irmã, Senhor, que está chorando, esta minha irmã, Senhor, que está angustiada, dizendo, Senhor, minha esposa saiu de casa do dia para a noite, a Senhor, minha esposa abandonou a família do dia para a noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, Senhor, debaixo desta palavra, da palavra aqui de 2 Reis, capítulo 8, assim, meu Pai, como o Senhor restituiu, aleluia, assim como o Senhor restituiu, Senhor, a Tsunamita, a restituir também este casamento nesta manhã, a restituir, Senhor, este casamento, ó Deus, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, meu Pai, comece a me dar, ó Deus, é sinal de libertação aqui agora, aquepio, calafrio, tortura, meditação, sempre vômito aqui agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amanhã, amanhã, Senhor, de milagre, amanhã, Senhor, de cura, aleva a cura, Senhor, preste casamento, aleva a cura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, preste casamento, aleva a cura, Senhor, preste casamento nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aonde este tiver, ó Deus, o trabalho que foi feito, ó Deus, o trabalho que foi feito, ó Deus, 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 sarinha, em nome de Jesus Cristo, agora visita a sua esposa agora, aonde ele estiver, restitui esta casa, restitui meu pai este casamento agora, em nome de Jesus Cristo, pomba gira do inferno, aperte tuas forças, aperte tuas forças em nome de Jesus Cristo, não adianta você querer resistir ao poder da oração agora, não adianta você querer resistir ao poder da oração agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor amanhã, ó Deus amanhã, de milagre amanhã, Senhor de cura, meu Deus em nome de Jesus Cristo, irmãs que já não aguentam mais viver, meu Deus esta situação, em nome de Jesus Cristo, agora quero mais poder, a Senhor aqui nesta oração, aqui agora, começa mesmo, Senhor a colocar agora, ânsia de vômito nesta minha irmã, começa a colocar agora, ânsia de vômito, Senhor, nesta minha irmã agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor arrepio, cara frio, tontura, ânsia de vômito aqui agora, em nome de Jesus Cristo, tudo que você ganhou, pomba gira do inferno, há para poder destruir este casamento agora, a seja desfeita agora, ele paio, a seja desfeita agora, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, há irmãs que está passando mal já, há irmãs que está vomitando já, há irmãs, meu pai, que já está vomitando a bruxarinha, aleluia, irmãs que já está vomitando a bruxarinha, em nome de Jesus Cristo, agora queima, Jesus queima, há queima, Jesus queima esta bruxarinha, aqui fizeram para poder destruir este casamento, aqui fizeram para poder destruir esta casa, esta aliança, esta aliança, meu pai, que se quebrou, esta aliança que se quebrou, a base, meu Deus, de magia negra, alguém que foi lá no cemitério, alguém que foi lá na floresta, alguém que foi lá na mata-vigem, alguém que foi lá na encruzilhada, alguém que foi lá no cruzinho, alguém que foi lá na pedreira, alguém que foi lá, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, na floresta, alguém que foi lá na calunga, e fez o trabalho para poder destruir este casamento, não resista satanás o poder do meu Deus agora, não resista satanás o poder do meu Deus agora, eu sei que você está perdendo esta guerra, eu sei que você está perdendo esta batalha, há irmãs que está passando mal, há irmãs que está passando mal, Senhor, há irmãs que está passando mal, Senhor, o teu poder está grande aqui, a tua manifestação está grande aqui, a quepia o cara frio, tontura, ânsia de vômito agora, a quepia o cara frio, tontura, ânsia de vômito agora, em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, há começa a colocar poder nesta oração, há começa a colocar mais poder, ó Deus, aqui agora, há segundo esta oração, há irmãs que está passando mal, esse meu irmão, Senhor, que está agora acompanhando esta oração, e vai acompanhar esta oração mais à tarde, à noite, ou de madrugada, e está dizendo, Senhor, eu não aguento mais viver, a nesta casa ser minha esposa, a Senhor, eu não aguento mais viver, aqui nesta casa ser minha esposa, atrás ela de volta, atrás ela de volta, em Deus em nome de Jesus Cristo, agora, há começa mesmo, Senhor, a me dar sinal de libertação aqui, a quepia o cara frio, tontura, ânsia de vômito aqui agora, a quepia o cara frio, tontura, ânsia de vômito aqui agora, a quepia o cara frio, tontura, ânsia de vômito aqui agora, em nome de Jesus Cristo, Satanás, a sai deste casamento, a sai deste casamento, sai deste lar, é você, pomagira do inferno, É você, Pouma Gira Sete Saia É você, Pouma Gira Cigana É você, Pouma Gira da Minha Noite A que ganhou trabalho para poder destruir este casamento A para poder esfriar este casamento Eu quero te repreender, maldita do inferno Eu quero te paralisar, maldita do inferno A sai deste casamento agora A sai deste lar agora Em nome de Jesus Cristo, Senhor Eu quero mais poder aqui agora Meu Deus, eu quero mais poder aqui agora Ó Deus, aqui nesta oração, aqui nesta manhã Em nome de Jesus Cristo, Senhor, começa Meu Deus, eu me dá sinal de libertação aqui Aqui, Senhor, para este casamento Em nome de Jesus Cristo, aqui agora, meu Deus Amanhã, Senhor, eu te libertação aqui Amanhã, eu me dou de libertação aqui Isso, meu irmão, isso, minha irmã Onde você estiver agora, no Brasil, fora do Brasil América do Sul, agora acompanha esta oração com toda a sua fé Ah, porque eu tenho a certeza A que esta pombagina do inferno está saindo agora A do teu casamento agora Meu Deus, visita mesmo o Senhor agora O esposo desta minha irmã O esposo, o Senhor desta minha irmã agora Meu Pai sabe que outrora Ela estava na tua casa Outrora estava nos teus pés Hoje em dia, Senhor, está no tráfico Está nas drogas Está no alcoolismo agora E está fora de casa Meu Deus, restitui esta casa Meu Deus, restitui, Senhor, este casamento Meu Deus, restitui esta casa Restitui, Senhor, este casamento agora Em nome de Jesus Cristo O Senhor, eu quero mais poder Abotar a fé Meu Deus, eu quero mais poder aqui nesta oração Aqui agora Meu Pai, começa a colocar mesmo o Senhor agora A ânsia de vômito agora A irmã, Senhor, irmãos e agora Aqui já está começando, meu Pai A ter ânsia de vômito agora Isso, meu irmão, isso, minha irmã Joga a bruxaria para fora Joga a bruxaria para fora Ah, se você tem a fotografia dele aí Ah, se você tem a fotografia dela aí Meu Deus, em nome de Jesus Cristo Agora, Senhor Acomeça mesmo, meu Pai Agora, coloca a ânsia de vômito nesta pessoa Acomeça mesmo, Senhor, agora A coloca a ânsia de vômito nesta pessoa Ah, porque o esposo vai voltar A pombagíria não está resistindo ao teu poder A pombagíria não está resistindo à tua graça Em nome de Jesus Cristo Agora, o trabalho que foi feito lá na Calunga O trabalho que foi feito lá na Pedreira O trabalho que foi feito lá na porta do cemitério Dentro do cemitério Em nome de Jesus Cristo Agora, Senhor, comece mesmo a colocar poder A colocar poder A colocar poder A nesta oração aqui agora A salva este casamento A salva este casamento Salva este casamento A salva este casamento Salva este casamento, Senhor Salva sai deste casamento satanás sai deste casamento em nome de Jesus Cristo sai deste casamento em nome de Jesus Cristo meu Deus eu quero abençoar este casamento eu quero abençoar meu Deus essa é minha irmã, eu quero abençoar Senhor este meu irmão, meu pai sabe que não dá certo com ninguém, aqui não dá certo meu pai com mulher nenhuma aqui não dá certo meu Deus com mulher nenhuma ó Deus da sua vida sentimental em nome de Jesus Cristo, Senhor eu quero abençoar ó Deus este casamento nesta manhã A canca, meu Deus, é essa maldição nesta manhã Ó Deus, deste casamento agora Apõe teu poder nesta água Apõe teu poder nesta água agora Esse meu irmão que está com um copo com água Esta minha irmã que está com um copo com água Ela vai ungir a sua casa Do lado direito e esquerdo, na frente A na reta quarta da sua casa Aonde, meu Deus, estiver peipa Aonde, meu Deus, estiver oruca Aonde, meu Deus, estiver macumba Dentro desta casa Meu Deus, em nome de Jesus Cristo agora Esse demônio não vai resistir Esse demônio não vai resistir Ao teu poder agora Queima, Jesus, queima agora Queima, Jesus, queima agora A irmã que está passando mal É, meu irmão, Jesus está visitando nesta manhã agora Ao teu esposo agora Jesus está visitando agora Ele vai tomar nojo da amante Ela vai tomar nojo daquele amante Ele vai tomar nojo daquela amante Em nome de Jesus Cristo Meu pai, tira agora todo encantamento Tira agora todo encantamento da pomba gira Tira agora todo encantamento, Senhor, da pomba gira Em nome de Jesus Cristo agora, Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Cristo agora Eu quero profetizar a restituição Assim como o Senhor restituiu tudo da tsunami A restitui também, Senhor, agora Meu Deus, o casamento, a vida sentimental É a noiva que desistiu É a noiva, Senhor, que desistiu Estava indo tudo bem nesse noivado E de repente agora a noiva desistiu E de repente agora o Senhor sabe O noivo desistiu A noiva desistiu Em nome de Jesus Cristo agora Onde você estiver satanás agora Por detrás É você que está por detrás É você que está por detrás Alarca a vida sentimental dele Larga Alarca a vida sentimental desta mulher Alarca a vida sentimental deste homem Em nome de Jesus Cristo Agora, Senhor, visita agora mesmo A visita agora mesmo deste homem Esta mulher A no Brasil, fora do Brasil Arranca este mal Arranca, meu Deus, esta magia Arranca, meu Deus, esta feitiçaria Arranca, meu Deus, esta magia agora A da sua vida sentimental Ela nasceu para ser felizes Ele nasceu para ser feliz Ela nasceu para ser feliz E vai ser felizes Eu profetizo, meu Pai Que as amarra de satanás A que as amarra de pombagira Perde as forças Nesta manhã Perde tuas forças, satanás Sai deste casamento Sai Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, eu quero abençoar Meu Deus, eu quero abençoar Senhores de casamento nesta manhã Meu Deus, eu quero abençoar Senhores de casamento nesta manhã Em nome de Jesus Cristo O Senhor traz ele de volta Atrás ela de volta Em nome de Jesus Cristo O Senhor traz ele de volta Restitui este noivado Restitui este casamento Amém, tua irmã Tenha certeza disso nesta manhã A Deus está mandando te dizer Te falar que vai restituir A que vai restaurar Em nome de Jesus Cristo O Senhor restaura Restitui este casamento A restitui, Senhor Este lar Restitui, meu Deus Esta família Nesta manhã Eu profetizo o Pai Restituição Eu profetizo o Senhor Restauração Em nome de Jesus Cristo A irmãos e irmãs Que está passando mal A irmãs Meu Pai Que está tendo ânsia de vômito A irmãs Que está tendo ânsia de vômito Restitui Em nome de Jesus Eu vou atender aqui Amado Eu vou atender aqui Algumas pessoas aqui Via vídeo, tá? Eu vou atender aqui Alguns irmãos Via vídeo aqui Neste momento aqui Um momentinho só Pera aí Segundo Jesus Vamos aqui Vamos aqui Tudo bem, filha? Bom dia Bom dia Como é que você está? Eu estou bem, profeta Está bem, né? Põe-te as duas mãos Põe-te as duas mãos Olha que a minha mãe Olha que eu falei Que ela é doente É, né? É Entendi, filha Vou aí orar por ela Põe-te as duas mãos Sobre a cabeça, irmão Cacilho Só orar por ti, filha Pela tua vida sentimental Põe-te as duas mãos Sobre a cabeça aí Isso Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Meu Deus Pai querido Pai amado Pai santo Pai glorioso Pai eterno Rapaz das luzes Pai da glória Pai impertadora Pai dos espíritos Em nome de Jesus Cristo Ainda mesmo Segura em oração Ó Deus Aqui nesta manhã Que eu estou aqui Segura aqui na tua presença Eu também quero orar aqui agora Ó Deus Em favor Segura da irmã Cacilha Eu quero orar aqui agora Segura em favor Segura desta casa Desta família Eu quero orar aqui agora Segura em favor Deus Na sua vida sentimental No seu casamento Meu Deus Onde eu estiver Meu Deus O mal no seu casamento Meu Deus Onde eu estiver Uma força estranha Adentro da sua casa agora Ela vai se manifestar Em nome de Jesus Cristo A quem estiver aí Do lado direito A quem estiver aí A do lado esquerdo Na frente da quarta Desta casa Desta família A parte retirada A satanás Em nome de Jesus Cristo Ah não adianta Você querer resistir Ao poder do meu Deus Agora meu Pai A toca agora Desde a planta Dos pegas Ao ovo da cabeça Agora da sua mãe Desde a planta Dos pés Ovo da cabeça Agora da sua irmã A tua vida Segura aqui Cacilha agora A começa mesmo Segura agora Joga por pega A todo mal que estiver A sobre ela Sobre a sua casa Sobre a sua vida sentimental Agora Em nome de Jesus Cristo Segura Amanhã de milagre Amanhã de libertação Amanhã de libertação Cura Amanhã de explosão De milagre Aqui agora Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Senhor A maldição que estiver A sobre a vida Segura a irmã Cacilda A maldição que estiver Sobre a sua mãe A maldição que estiver Sobre a sua irmã Agora Meu Deus Senhor é Deus de perto O Senhor é Deus de longe O Senhor é Deus de perto É o Deus de longe A começa mesmo Segura me dar Sinal de libertação Aqui agora A repia O cara frio Tontura Ansa de vômito A repia O cara frio Tontura Ansa de vômito Aqui agora Sempre em nome De Jesus Cristo Meu Deus A maldição Que acompanha A sua cacilda A maldição Que acompanha A sua mãe A maldição Que acompanha A sua irmã Agora Meu Deus O sinal O sinal de Miqueias Capítulo 5 Versículo 12 Serviço Maldição Serviço Meu Pai A maldição Nunca elas vão ficar presas Como sinal Sinal Que o segundo Que o segundo 없 aqui para todo o Brasil mundo. Se existe a posição dentro desta casa, dentro deste lado, em uma dessas pessoas aí, a mão delas vai ficar presa. Olha onde eu estou e onde elas estão. Vocês são da Bahia, né, irmã Cacilda? É. Faz com a mão também, Fê. Faz com a mão aí. Segura aqui, Rosana. Faz com a mão aí. Preste atenção, tá, gente? Estamos aqui ao vivo. Olha lá. E que você compartilhasse lá e vem. Olha lá. Olha lá. Se existe a maldição dentro desta casa, em alguma delas, a mão delas vai ficar presa. Preste atenção. Meu Deus e o nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui agora o Senhor é Deus de perto. O Senhor é Deus de longe. A tua palavra é mesmo que vai dizer lá no livro de Miquéias, capítulo 5, versículo 12. Estrepinarei das tuas mãos a peixarinha. Estrepinarei das tuas mãos a peixarinha. Meu Deus e o nome de Jesus Cristo, agora. Meu Pai, eu quero morar aqui agora, Senhor, nesta manhã. Meu Deus e o favor, Senhor, da irmã Cacilda, mais uma vez, em favor da sua mãe. Em favor, Senhor, da sua irmã. Se existe a maldição espiritual, a maldição sentimental, a maldição na saúde, a maldição segundo os negócios, a maldição segundo o Senhor que está. A sobre a irmã Cacilda, sobre a sua mãe, sobre a sua irmã agora. Vem ter esse nome de Jesus, quando eu soprar aqui. Miquéias, capítulo 5, versículo 12. Vem se cumprir. Estrepinarei das tuas mãos a feitiçaria. Diz Jesus, diz Jesus. Diz Jesus, diz Jesus. Diz Jesus. Tenta abrir a mão vocês aí. Tenta abrir a mão vocês. Tenta abrir. Tenta abrir. Tenta abrir. Olha lá, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, gente. Ela não consegue abrir a mão, filha. Tá me ouvindo, meu Cacilda? Ajuda o profeta aí, filha. Ela não consegue abrir a mão? Não. Olha lá. Foca lá em cima, lá. Foca lá em cima, pessoal. Vem aqui, ó. Põe a menina que está filmando aí. Pede lá pra filmar, lá. Olha lá. Filma direito aí, filha. E a tua mão, Cacilda? Ficou presa a tua mão, filha? Ajuda o profeta aí, filha. A tua mão que está presa. A tua que está presa. É. A irmã que está filmando aí, gente. Me ajuda aí, fazendo um favor. Filma aqui, o pessoal. Vê aqui, ó. Isso, aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Olha como é que está a mão da mulher lá. Olha como é que está a mão da mulher lá. Isso aqui é o vivo, tá? Olha como é que está a mão da mulher lá. Está presa a mão da mulher. Não sai, mulher. Não sai. Está presa. E olha o que o profeta está. Há milhões de quilômetros. Você não consegue abrir a mão, Cacilda. Não. Irmã Cacilda, qual é o teu maior sonho? É qual? Conta pra gente aí. Qual é o teu maior sonho? É qual? O teu sonho é engravidar. Isso que você veio falando direto, né? Engravidar. É isso, filha? Isso. Olha lá, gente. A mão dela está presa. Filma mais uma vez aí, irmã. Em cima aqui, filha. Da mão dela, fazendo um favor. O pessoal está filmando aí. Ajuda o profeta aqui, filha. O pessoal aí vem aí, ó. Aqui, gente. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Tenta puxar aí, Cacilda. Põe força aí. Põe força. Põe força pra ver aí. Olha lá, olha lá. Não sai, gente. Não sai. Não sai. Isso é o poder de Deus. Isso é espiritual, gente. Isso é espiritual. Miquéias, capítulo 5, versículo 12. Exterminarei da tuas mãos a feitiçaria. Exterminarei da tuas mãos a feitiçaria. Miquéias, capítulo 5, versículo 12. Você vê que eu vou mandar aqui agora, que ela vai conseguir abrir a mão dela lá. Pai, em nome de Senhor Jesus, arranca a maldição da vida dessa mulher. Arrita, meu Deus, desta praga. Porque ela vai engravidar. Ela vai testemunhar. E ela vai engravidar em nome de Jesus. Eu quero abençoar essa mulher agora. Abre, meu Pai, seus caminhos. Abre, meu Pai, sua madre. Abre, meu Deus, a madre dela. Ela vai testemunhar. E teu nome vai ser glorificado e exaltado. De Jesus. De Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus, de Jesus. Abre sua mão agora, Cacilda. Abre sua mão, Cacilda. Amém, gente? Tá vendo? Como ela conseguiu abrir a mão? Cacilda, daqui uns dias você vai estar testemunhando, filho. Tá bom? Eu vou atender mais duas pessoas aqui, irmã Cacilda. Aí tu sai aí fazendo favor, filho. Tá bom? Essa é a minha irmã que eu falei. Tá bem, filho. Tá bom. Fica tranquilo. Daqui a pouquinho eu te atendo lá no WhatsApp. Deixa eu só atender mais duas pessoas aqui no Instagram, fazendo favor. Aí tu sai aí pra mim atender esse pessoal aqui. Tá bom, profeta. Tá bem, filho. Tá. Tá na paz, tá? Tá. Tá, tá na paz. Amém, gente? Então, amados e amadas, você vê que... Que... O poder de Deus é sobrenatural. O poder de Deus, ele é sobrenatural. Deus vai restituir teu casamento. Deus vai restituir o teu lar. Você vê que... Como que a mão da irmã ficou presa, né? Deixa eu atender mais uma pessoa aqui, em nome de Senhor Jesus, né? Nós vamos voltar a fazer nossas lives aqui no Instagram, de cura, de milagre, de poder, de maravilhas. Onde a gente vai atender todo mundo via vídeo, em nome de Senhor Jesus. Queria que você divulgasse bastante o Instagram do profeta Lá Batista, em nome de Jesus. Bom dia, paz. Tudo bem? Bom dia, paz do Senhor. Rapaz, irmã Vanessa. Aqui o meu esposo. Ah, essa esposa aí. Tudo bem, queridão? Tudo bem. Como é que o senhor tá, filho? Tudo bem. E aí, tá preparado pra ser pai? Sim. Tá preparado? Tô. Graças a Deus, graças a Deus. Como é que o senhor tá, irmã Vanessa? Tô bem, graças a Deus, com o coração meio partido, mas tá indo, né, pastor? É, né? Deixa eu orar por vocês dois aí. Põe só no telefone, irmão Vanessa, pra vocês dois colocarem as duas mãos sobre a cabeça. Deixa o profeta aqui orar por vocês dois aqui, no nome de Jesus. Gente, compartilha lá e vem, tá? Compartilha lá e vem. Com as duas mãos sobre a cabeça e vocês dois aí. Isso. Preste atenção, tá? Estamos ao vivo. Para o Brasil e para o mundo, você da América do Sul, você da Europa. Preste bastante atenção. Eu vou orar aqui esse casal aqui agora. Se tiver... Se tiver... Alguma maldição nela ou nele, quando eu pedir pra fazer com a mão, você não vai ficar presa. É o sinal de Miquéias, capítulo 5, versículo 12. Né? E se tiver alguma força estranha, alguém vai manifestar e vai vomitar aí. Põe as duas mãos sobre a cabeça, irmão Vanessa. Qual o nome do teu esposo, irmão Vanessa? É Adailson. Adailson. Adailson, né? Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos, pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ainda oração. Ó Deus, aqui nesta manhã. Ah, também, Senhor, eu quero orar aqui agora, Senhor. Em favor, Senhor, nem pão Vanessa. Em favor, Senhor, nem pão da Ilso. Ó Deus, aqui deste casal, nesta casa, nesta família. Vem, Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, eu te peço. Ó Deus, o Senhor vem colocar aqui agora. Ó Deus, mais poder aqui agora. Segura aqui. Ó Deus, aqui nesta oração, aqui agora. Vem, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, que eu estou aqui na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor vem enviar agora. Na casa, Senhor, nem pão Vanessa. Na casa, meu pai de João da Ilso, agora. Ó Deus, o teu anjo da cunda. Ó Deus, o teu anjo, o Senhor, de libertação. Ó Deus, este casal, o Senhor precisa, meu pai, de milagre. Aí, pão Vanessa, o Senhor precisa, Senhor, deste milagre. Ela sonha em gravidar. Ela sonha em ter um filho. Ela sonha, Senhor, em ter uma família. Em nome de Jesus Cristo, agora. E, Senhor, eu quero mais poder aqui agora, Senhor, nesta oração, aqui agora. A que pio, calafrio, tontura. A ânsia de vômito aqui agora, Senhor, aqui agora. Ó Deus, aquele adoração, Senhor, começa. Ó Deus, a tocar agora no irmão da Ilso. Meu Deus, a irmã Vanessa, agora. Meu Deus, começa a tocar nesta mulher agora. A seu cisto, policisto, mioma. A microcisto. A cefetizaria, puxaria, magia. Ó Deus, que está impedindo, Senhor, nesta mulher. Ó Deus, em gravidade. Meu Deus, arranca o estímulo agora. Meu Deus, arranca o estímulo agora. Arranca o estímulo agora. Meu Deus, arranca o estímulo agora. Meu Deus, arranca essa magia agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero mais poder aqui agora. Ó Deus, aqui nesta oração, arrepio, calafrio, tontura. Meu Deus, eu te vômito aqui agora. A sai da casa, sai do lado direito, sai do lado esquerdo. A sai da frente, sai da reta quarta. Meu Deus, estou estourando aqui para a irmã Vanessa. Eu vejo um trabalho que fizeram para esta mulher. Há muito tempo atrás, Há muito tempo atrás, Senhor. Ele, pai, em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero mais poder. Eu quero mais poder aqui nesta oração, aqui agora. Eu quero mais poder aqui nesta oração, aqui agora. Joga pra fora a feitiçaria. Aí joga pra fora a bruxaria. Aí joga pra fora a feitiçaria. Joga pra fora a bruxaria. Senta aí, Satanás. Senta aí. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, começa a fazer. Meu Deus, a cirurgia. Ah, Senhor, a cirurgia. Meu Deus, o Espírito, a alma viva, Senhor, desta mulher. A começa mesmo o Senhor a fazer agora. Meu Deus, a cirurgia. Espírito, ao Senhor, na vida. Meu Deus, a irmã Vanessa, agora. Em nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, eu quero mais poder. Eu quero mais poder. Eu quero mais poder. Eu quero mais poder. Meu Deus, aqui nesta oração, arrepio, aquela frio, tontura. Lânsia de fome que tá aqui agora. Arrepio, aquela frio, tontura. Lânsia de fome que tá aqui agora. Arrepio, aquela frio, tontura. Lânsia de fome que tá aqui agora. repito aquela fria e tontura antes de vômito aqui agora, repito aquela fria e tontura meu Deus, começa a tocar mesmo na irmã Vanessa, meu Deus, começa a tocar mesmo na irmã Vanessa, ela começa a tocar mesmo agora, ela também chegou agora no seu esposo, a maldição que acompanha ele, a maldição que acompanha ela, em nome de Jesus Cristo, agora chegou nesta manhã ó Deus, que eu estou aqui na tua presença eu quero profetizar a vitória deste casal eu quero profetizar a vitória desta família vou Vanessa oi? faz assim, filha, deixa eu fazer assim faz aí, faz aí faz aí, faz assim isso, mostra aqui na câmera aqui vocês dois, isso aí, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui agora, Senhor, a tua palavra mesmo que vai dizer no livro de Miqueias a capítulo 5, versículo 12 este é finarei da tuas mãos a feitiçariga este é finarei da tuas mãos a feitiçariga meu Deus, em nome de Jesus Cristo um dia te ver meu Deus, a feitiçaria na vida o Senhor do seu esposo um dia te ver, Senhor, a obra de uma fumariga na vida, Senhor, do seu esposo a obra de uma fumariga meu Deus, a vida do Senhor da igreja vai começar a queimar mais de novo agora meu Deus, começa a queimar esta luca agora em nome de Jesus Cristo o Senhor, o sonho desta mulher é engravidar eu tenho uma certeza que o Senhor já está trabalhando eu tenho uma certeza, meu Pai eu já vejo ela enviando ó Deus, o testemunho meu Pai começa a colocar poder agora meu Deus, começa a colocar poder agora do lado direito, esquerdo, na frente, na frente da quarta, desta casa a enviar teu luz agora nesta casa a tua presença, o Senhor, o restituir eles oraram a tudo aquilo que eles perderam a tudo aquilo, meu Pai que tomaram tênis, meu Deus na comarquia em nome de Jesus Cristo agora, Senhor nesta manhã, de oração pois estou aqui na tua presença meu Deus, começa a colocar peso poder na mão do irmão da Ilson começa a colocar poder meu Deus, agora na mão da irmã Vanessa a maldição que acompanha esta mulher a maldição que acompanha este homem a maldição espiritual essa é a maldição da família essa é a maldição que o Senhor sabe meu Pai familiar no vício a maldição que acompanha agora a maldição dos pais seja quem mora em nome de Jesus Cristo agora, meu Deus em nome de Jesus Cristo agora, meu Pai meu Pai começa a colocar poder na mão dela ela começa a colocar poder ó Deus, dá a mão dele agora em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo agora em nome de Jesus Cristo agora diz Jesus, diz Jesus diz Jesus se eu fiz de maldição na vida da Vanessa do seu esposo a mão dele a mão dela vai ficar presa eu não sei se eu fiz de mal que chegou vai ficar presa de mal diz Jesus diz Jesus diz Jesus diz Jesus olha na minha mão Vanessa olha primeiro na minha mão vocês dois olha aqui na minha mão vocês dois isso é olha aqui olha aqui na minha mão vocês dois isso é tenta abrir a mão de vocês tenta abrir tenta abrir tenta abrir olha lá gente olha lá gente olha lá olha olha lá gente isso é o poder de Deus isso é o poder de Deus tá vendo a mão de são ô Vanessa Vanessa Oi você não consegue abrir tua mão filho não consegue abrir tua mão e teu esposo consegue também abrir a mão o teu esposo lá ele 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 abriu sua mão a sua mão abriu a sua aqui não né Vanessa não aqui gente aqui ó o Adilson Adilson Oi é Adilson o nome dele Adailson 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 a mão da sua esposa tá presa aí Adailson tá presa tá presa a mão da sua esposa aí tá presa isso é verdade ou mentira verdade não confere pra você confere aí pra você vai lá tem medo não confere pra ver aí tá presa tá presa a mão dela vocês moram aonde irmão Adilson vocês moram aonde aqui no Brasil Catanduva Catanduva São Paulo irmã Vanessa irmã Vanessa qual teu maior sonho é qual filho fala pra gente qual é de ser mãe de ser mãe de ter minha família você vai dar o testemunho pra glória do meu Deus você vai dar o testemunho glória a Deus eu creio amém amém você vê gente mais uma vez lá Vanessa fala lá tenta abrir sua mão Vanessa para ver olha lá gente a mão da mulher tá presa sai eu quero profetizar que daqui a um mês daqui a um mês e vinte e cinco dias meu pai a irmã Vanessa vai fazer o exame e vai constar positivo daqui a um mês e vinte e cinco dias ela vai fazer o exame e vai constar positivo em nome de Jesus arcanca esta maldição arcanca este mal essa criança vai vir essa criança vai chegar teu nome vai ser glorificada em São Paulo diz Jesus diz Jesus diz Jesus diz Jesus diz Jesus abre agora Vanessa abre agora abre agora bora abrir bora abrir bora lá gente bora lá bora abrir bora lá bora abrir vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e cinco dias você vai fazer o exame amém filho você vai fazer o exame daqui a um mês e vinte e vinte e cinco dias tá profetizado glória a Deus Deus abriu o Adair pega tua mão direita o Adair pega tua mão direita põe lá no no ventre da sua esposa na barriga dela vai lá sua mão direita isso aí vai lá e os pais em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar que este casal vai ver a tua glória vai ver o teu poder como o Senhor já se manifestou aqui agora e teu nome que vai ser glorificado e exaltado essa criança vai vir e teu nome vai ser glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus amém tá profetizado amém amém filho amém amém irmã Vanessa amém glória a Deus daqui a um mês vinte e cinco dias você faz o exame e essa gravação tá aqui gravada e o nome de Jesus vai se glorificar tá bom glória a Deus amém tá bem amém esse é teu esposo que você sempre pediu pra me orar ele seu esposo agora o Senhor crê filho isso é verdade isso não agora o Senhor vira com seus olhos né filho é agora não tem dúvida mais não graças a Deus amém amém Deus abençoe a luz Vanessa queira paz manda isso amém amém tchau tchau graças a Deus amém amados e amados como vocês viram aí né o poder de Deus se manifestou nessa casa nessa família para a glória de Deus né você que tá chegando aqui agora aqui na live Deus possa abençoar você no Brasil fora do Brasil em nome do Senhor Jesus tá que Deus possa abençoar que Deus possa abençoar a senhora que Deus possa abençoar o Senhor no Brasil e fora do Brasil em nome do Senhor Jesus Pai eu profetizo restituição meu Deus eu profetizo restauração neste casamento nesta família em nome de Jesus amém graças a Deus gente presta atenção nesta semana a gente vai começar uma outra campanha muito forte também de cura de milagres aqui no Instagram e eu queria que você convidasse as pessoas que são doentes as pessoas que tem câncer as pessoas que tem lepra as pessoas que tem AIDS né moleque não pode gravidar né eu vou pedir pra você pegar a fotografia da pessoa e colocar em cima da sua cabeça você vai ver que é o poder de Deus também tá ontem eu orei pelo rapaz ontem que estava com câncer esse rapaz estava com câncer e esta madrugada a família já me mandou é é os pedaços de câncer que ele jogou pra fora isso é o poder de Deus né pra glória de Deus então meu irmão recebe esta profecia nesta manhã né recebe esta profecia pra teu casamento nesta manhã Deus está restaurando teu casamento Bombagira já perdeu esta guerra e o nome de Jesus está sendo mais do que glorificado em nome do Senhor Jesus recebe esta profecia e recebe a tua vitória em nome de Jesus Pai eu profetizo restituição restauração neste casamento nesta família em nome de Jesus amém graças a Deus amém amados amados no Brasil fora do Brasil tá Deus abençoe recebe esta profecia profeta vai entrar agora em outra rede social e pode ter certeza ter certeza absoluta tá que Deus está no controle do seu casamento da sua família Bombagira não vai ficar com teu esposo não vai ficar com teu esposo em nome de Jesus tá e nós vamos começar uma outra campanha aqui de cura de milagres fortes onde eu vou atender também aqui via vídeo como você viu aí que aconteceu com essas duas famílias que eu atendi corte demais né Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus no Brasil fora do Brasil em nome de Jesus pela paz gente